Ringuinec é pior do que calopsita? O título da live era Ringuinec dá mais lucro do que calopsita? Eu sei que tem criador de Ringuinec aí, tá? Se tiver, deixa aí nos comentários pra eu saber. Primeira coisa que eu quero dizer, a gente tem que deixar bem claro, tá? Não tenho nada contra Ringuinec. Ringuinec é uma ave fantástica, maravilhosa, linda. Tá em alta, sim. Mas eu fui pegar, ó, peguei meu caderninho. Tem muita coisa anotada aqui no meu caderninho. Fui anotando e coloquei na ponta do lápis quanto que rende um casal de Ringuinec, quanto que pode render um casal de calopsita. E a calopsita sai na frente. Eu vou mostrar isso pra vocês financeiramente, tá? Financeiramente eu vou mostrar pra vocês que compensa. Principalmente pra quem tá começando, pra quem tá pegando o manejo, a criação de calopsita é muito mais rentável. Mais uma vez, tá? Ringuinec são aves ótimas, até pretendo ter uma Ringuinec pra adquirir experiência, não sei se pra criar, mas ou com ave pet, né? Porque muitas pessoas acabam ouvindo me perguntar, como biólogo, como médico veterinário, a gente tem que ter na prática também, né? Pra se falar com propriedade. Então eu vou ter Ringuinec também, né? Por hora tem a criação de calopsita, mas eu vou comparar. E pra formular essa aula aqui, conversei com criadores, tá? Chamei o criador lá no WhatsApp, falei, você tá criando o Ringuinec? Me fala, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é isso? Não conversei só com um, não. Conversei com vários. Um que eu posso citar que todo mundo conhece é o Felipe do Amigo de Penas. Mandei alguns áudios pra ele, ele me respondeu. Dá pra contar mentira aqui pra vocês. Se vocês acharem que eu tô errado, pode deixar nos comentários aí também. Mas, ó, tô vendo que tem 85 pessoas online aqui no YouTube. E, ó, última vez que eu vou falar, hein? Deixa o like aqui, por favor. Quem tá no Instagram, vem pro YouTube, porque vai ter sorteio de sexagem, de exame de sanidade, de gaiola da gaiopar. E aí no Instagram não vai concorrer. Vai concorrer quem tiver aqui no YouTube. Então entra lá no Calopsita Seore pra acompanhar essa live até o final. E no final a gente vai fazer junto o sorteio. O sorteio vai ser lá no finalzinho, tá? Mas não adianta chegar só no final não, porque você não sabe que hora que vai acabar a live. Então tem que ficar na live inteira. Beleza, gente? As perguntas, tô vendo que tá tendo bastante comentário aqui. Mas depois eu volto aqui pra colocar os comentários de vocês na tela. Pode, quem já comentou aqui, pode dar até um Ctrl C no comentário. Depois manda de novo, que daí muita coisa vai aparecendo. Às vezes vai perdendo o comentário. Beleza, gente? Ó, vamos lá então. Deixa eu ver se fica melhor assim. Assim fica maior. Mas aí eu tampo um pouquinho. Deixa eu ver se vai tampar. Acho que não vai tampar, não. Acho que vai assim mesmo. Vamos lá então, gente. Eu vou contar duas historinhas pra vocês aqui. Vamos pegar o exemplo de dois criadores iniciantes. Quem tá no Instagram não tá vendo, tá? Quem tá no Instagram, vem pro YouTube. Beleza? Aqui no YouTube tá aparecendo a imagem desses dois criadores iniciantes. Um é o Zé. O Zé falou assim, ó. Vou começar uma criação. Quero ter uma renda extra. Às vezes nem por causa da renda, né, gente? A criação é um hobby. Você conhece amigos. Você desestressa. Você chega estressado em casa. Vai lá interagir com as aves. Elas te dão um retorno muito gostoso. Então a primeira coisa que eu já digo aqui, se você quer entrar nessa, é porque você gosta de animais. Se você não gostar de animais, galera, sai fora. Vai, vai, sei lá, mexer com outra coisa. Pra entrar na criação, tem que gostar de animais, tem que respeitar os animais, tá? Daí você vai fazer algo que você tem prazer. Não tem nada melhor do que fazer algo que você tem prazer. E ainda ganhar uma rendinha extra com isso, daí o negócio fica bom demais, né? Mas vamos lá. Voltando aqui pro nosso conteúdo. O Zé vai começar com calopsita, certo? E o João vai começar com ringue neck. O João já olhou mais longe, falou, não, ringue neck tá mais à moda. Vamos ver, então. Ambos, ambos foram lá, pegaram a carteira, deram uma olhadinha na conta e eles têm 3 mil reais pra investir. Eu sei que tem gente que... Eu sei que tem gente que tá mais quebrado que isso, né? Tem gente que não tem nem 3 mil reais pra investir. Mas ambos aqui vão entrar com 3 mil reais pra quê? Pra comprar matrizes, aves, e também pra comprar ali a estrutura. A estrutura básica pra ter uma criação de aves é ter ali um recinto, uma gaiola, um viveiro, alguma coisa. Certo? Eles vão ter 3 mil reais pra fazer isso. A pessoa daria um bom reality show, né? A pessoa te dá 3 mil reais pra você investir nas matrizes e fazer uma criação. Olha que legal, né? Se tiver alguém da Globo assistindo aí, ó. No lugar do BBB, eu prefiro esse reality do que o BBB. Beleza? Então os dois vão começar investindo 3 mil reais. Certo? Vou seguir aqui primeiro o Zé, tá, gente? Isso aqui eu inventei da minha cabeça. Mas se vocês quiserem fazer outra simulação, vocês podem fazer aí também e mandar lá no Instagram. Olha só. Com 3 mil reais, o que o Zé resolveu fazer? Ele foi lá naquela calopsita que todo mundo gosta. O Reverso. Reverso Cara Branca. Tem gente que confunde o Reverso com Albino ainda, né? Mas o Reverso Cara Branca, aquela marquinha bonitinha. Casal top. Casal top de linha. 350 reais cada ave. Ele gastou 700 reais no primeiro casal. Depois ele foi lá, deu uma pesquisada. Falou, ó. O pessoal gosta muito também do famoso Silvestre. Porque há um tempo atrás era a calopsita mais comum. Então tem muita gente que tem um apego emocional. E sério, tá, gente? Muitas pessoas me procuram querendo a calopsita cinza da carinha amarela com blushzinho. Se não tiver o blushzinho, não compra. Porque lá atrás uma tia tinha, uma avó tinha e ela quer aquela calopsita. Ele pegou aqui um casal de cinza, conseguiu ali 200 reais cada, 400 reais. Eu sei que deve ter gente falando assim, ah, não. Mas aqui na minha cidade calopsita é 80 reais. Onde que ele vai pagar esses 700 no casal? Eu tô falando de calopsita top, tá? Tô falando de calopsita de criador. Calopsita que vem com exame de sexagem. Você sabe que é machofêmia. Tô falando de ave de procedência. Não aquela que você compra por 100 reais numa feira. E de brinde você recebe ali uma coxidiose, tá? Comprar calopsita, você já comprou calopsita no pet shop? Naquela agropecuária que não limpa o fundo na gaiola, que é tudo zoneado. Comprar uma calopsita ali é receber de brinde ali uma megabactéria, uma coxidiose. E daí a doença e mortalidade de filhote. Eu tô falando de calopsita top, por isso que tá nesse valor. Beleza? E por último, aquele que falou, não, vou pegar um casal um pouco mais raro. Casal de prata recessivo. O casal de prata recessivo, na cor, é em torno de 500 reais. O portador, em torno de 400. Então aqui fechou aqui 900 reais no casal. Se você for somar isso aqui, esses três casais, ele já gastou 2 mil reais, só de apes. 2 mil reais em três casais de calopsita. Eu sei que tem gente que é bom de negócio, né? Eu confesso que eu não sou muito bom de negócio, não. Mas tem gente que dá aquela pechinchada, pergunta pra um, dá aquela chorada. Às vezes com 2 mil reais você compra cinco casais de calopsita. Vocês sabem aí nos comentários que eu não tô mentindo. Às vezes tem aquele criador que já tá acumulando bastante filhotes, ele faz um desconto. Mas enfim, o cara investiu bem, comprou aves top de linha, tá? Detalhe, ele adquiriu essas aves, olha aqui, ó. Com três meses, ele assistiu aqui o canal do Calopsitas Fiore e falou que comprar casal formado, casal adulto, é fria. Porque ninguém vende um casal bom, tá? A pessoa que vai querer vender aquele casal ruim. Então, quando você compra filhote, o filhote acostuma com o seu manejo. O filhote, ele vai se moldando ao seu manejo, ele se acostuma com você. É bem mais fácil trabalhar com filhote do que pegar uma ave cheia de vício, certo? Então, vamos lá. Ele começou, mas e aí? Tem ainda mil reais pra investir, né? O que ele fez? Vou comprar gaiola. E aqui, ó, qual gaiola que eu recomendo? Essa é a gaiola que, inclusive, a gente vai sortear ao longo da semana. Não sei se hoje, não sei se amanhã. Fica na surpresa, tá? Mas essa gaiola aqui, a da Gaiopar, ela tá custando 238 reais lá no site deles. Se você for lá adquirir e falar que viu aqui na live, eles vão dar um descontinho também, tá? Uns 10% de descontinho, eles dão. Dão porque eu sei que eles têm parceria aqui com a gente, tá? Mas sem desconto nenhum, 238 reais em três gaiolas. Gente, por que eu tô mostrando essa gaiola aqui? Você compra gaiola por duzentão? Compra. Por 150? É mais difícil, mas usar a dona, ela compra. Mas isso aqui, ó, essas aqui são as gaiolas do meu plantel. É gaiola pra vida inteira, tá? Ela tem uma estrutura que é de metalom. A tintura dela, epóxi, é perfeita. Eu lavo com aquela máquina VAP e não descasca, tá? Tem gaiola que se você lavar com a VAP, ela descasca tudo, a pintura já emperruge. Essa aqui não descasca. É uma gaiola top de linha, tá? Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Eu só mostro aqui no meu canal, gente, coisa que eu uso. Se eu não uso, eu vou falar da ração que eu uso, eu vou falar da gaiola que eu uso, eu vou falar da anilha que eu uso. Se eu não uso, eu não indico pra vocês. Vocês podem ficar tranquilos, beleza? Então aqui, ó, R$714,00, três gaiolas. Quanto que deu tudo? Deu R$2.714,00. Ainda sobrou o quê? Sobrou aqui cerca de R$286,00. R$286,00, ó, ele foi lá e comprou a anilha, já pra esperar os filhotes. Porque quando você anilha o filhote, você dá toda uma, vamos dizer assim, um gostinho especial pra pessoa que tá comprando, que sabe que é de procedência. Pra quem já tem 20 casais como eu, gente, não dá pra ficar sem anilhar, porque senão você perde o controle, não sabe mais quem é filho de quem, porque nasce lá 50 filhotes. Em dezembro, eu separei 50 filhotes pra tratar na papa. Se eu não tivesse anilhado eles, eu tinha misturado uns par deles ali, não saberia mais a filiação. E, sério, não tem condições, né? A pessoa que quer comprar, às vezes, um casal, não quer um casal de irmãos. Então, anilhar é fundamental pro criador ter esse controle. E eu vou até aumentar a tela aqui agora pra mostrar pra vocês, ó. Vou fazer um paralelo aqui. Eu tenho certeza que, em breve, essa anilha aqui vai render salvamento de aves. Porque tá vendo que eu mandei gravar aqui, ó. A vantagem da anilha personalizada é que você pode gravar do jeito que você quer. Não sei se vai focar, mas tá vendo que tá ali, ó. Arroba calopsita se ore. Se uma ave se perder com essa anilha, a pessoa encontrar, vê lá, arroba calopsita se ore, bater no Google, o Google já indica o meu Instagram e daí a pessoa conhece, consegue recuperar a ave. Mas, enfim, isso é papo pra uma outra história, né? Só indicando pra vocês porque que é interessante anilhar. Então, olha só. Vamos recapitular aqui? O Zé, com 3 mil reais, ele comprou 3 casais top, tá? De filhotes. 3 gaiolas top e ainda sobrou dinheiro. Eu não vou contabilizar aqui a questão de alimentação. Porque a alimentação é muito peculiar, a alimentação é muito pessoal. Então, às vezes, a pessoa pode gastar mais ou gastar menos. Então, eu não vou falar nem da alimentação da calopsita nem do ringue-deck. Porque senão já ficaria muito mais complicado, beleza? Mais 3 casais de calopsita, certo? Agora, vamos ver o Jão. Como que vai ficar o Jão nessa brincadeira aqui? O Jão, ele também vai começar com 3 mil reais. Daí, pra quem já conhece mais de ringue-deck, sabe que, às vezes, com 3 mil reais, você não compra nem um casal. E o valor do ringue-deck está variando muito de localidade pra localidade. Ringue-deck também tem uma questão que é a nota fiscal. Que a gente vai falar daqui a pouco, mas o animal com nota fiscal já é bem mais caro, beleza? Mas o Jão, aqui, ele deu uma pesquisada. E os valores que eu vou citar aqui são os valores que eu encontrei aqui na minha cidade. Um ringue-deck azul, por exemplo, aqui na minha cidade, está em torno de 1.200. Um ringue-deck verde, você consegue até por 800. Aves até de procedência, tá? De bons criadores. Médios criadores, vamos dizer assim. Mas ele conseguiu um casal de ringue-deck por 2 mil reais. Esse cara vai ter só um casal. Porque sobrou mil reais, ele precisa comprar a gaiola, né? E eu coloquei aqui uma gaiola que seja equiparável, pelo menos de qualidade, com aquela que a gente viu das calopsitas. Então, o Jão, aqui, ele comprou esse viveiro aqui, que é lindão esse viveiro aqui, que é o 266. Viveiro malha larga pra ringue-deck. Esse viveiro tem 1 metro, galera, e 52. Calopsita vai bem, gaiola de 1 metro, uns 80 centímetros. Agora, ringue-deck tem que ser mais de 1 metro a gaiola. Tá 1 metro e 20 a 1 metro e meio, tá? 1 metro e 50, pelo menos, certo? Esse viveiro aqui, olha o preço dele. 896. Então, né, 2.896 em um casal e uma gaiola própria. Consegue uma gaiola mais barata? Consegue, mas é aquele negócio. Essa gaiola aqui é gaiola pra vida inteira. Tem umas gaiolas de ringue-deck que não tem nem fundo, né? Que vai cair no chão ali. São boas também, você vai conseguir lá por 500, 600. Mas eu peguei uma no mesmo material, na mesma loja, pra ringue-deck. Beleza? Então, fazendo as contas aqui agora, ó. Sobrou 108 reais que ele consegue comprar também umas anilhas pra filhote. Então, a gente começou com dois criadores. Um investiu em calopsita. Calopsita é mais barato, tem mais casal. Outro investiu em ringue-deck. Ringue-deck é mais caro. Certo? Agora é a parte importante, tá? Agora é a parte da gente ver os resultados. O que um criador consegue depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos, trabalhando com essas duas espécies? Tem bastante gente no Instagram, tá? No Instagram, vem pro YouTube, tá? Eu abri o Instagram só pra chamar vocês pro YouTube, certinho. Aqui no YouTube vai rolar sorteio daqui a pouco. Então, olha só, gente. Depois... Lembrando que as aves aqui tem três meses, né? Por quê? Adquirir filhote é sempre mais seguro. Pra você não pegar aquele famoso casal formado, que eu chamo de casal bomba. Beleza? Daí, vamos comparar os dois aqui, ó. Depois de nove meses, nove meses depois que eles adquiriram as aves, tratando, limpando, trocando fundo da gaiola, né? Depois de nove meses, as aves completaram um ano. E daí eles vão tentar reproduzir. A calopsita, gente, ela vai ter em média de quatro a sete ovos. Quatro a sete ovos. Se ele pegou, se esse cara comprou, se o Zé aqui comprou as aves de um criador que já seleciona há algum tempo, essas aves botam seis ovos tranquilamente, certo? Mas, vamos ser bem, vamos dizer assim, bem otimista ou bem pessimista. Vamos falar aqui que as calopsitas, cada uma delas, cada casal teve quatro filhotes. Então, teve quatro filhotes de reverso, quatro filhotes de cinza e quatro ali, quatro do casal prata recessivo, que pode vir tanto na cor quanto no portador, certo? Se a gente for pegar aqui, ele iniciou a criação comprando duas, quatro, seis aves. E aqui, um ano depois, ele vai ter doze filhotes. Se ele vender pelo mesmo preço, ele vai duplicar o valor. E o ringue neck? Ringue neck no primeiro ano de vida do animal, o criador vai ficar chupando o dedo. Porque o ringue neck de um ano não reproduz ainda, tá? Quanto que o criador de calopsita vai ter depois de nove meses? Adquirindo as aves de três meses. Se ele conseguir vender os filhotes no mesmo preço que ele comprou, quatro mil reais. Com quatro mil reais, ele recuperou o dinheiro que ele investiu nos filhotes, ele recuperou o dinheiro que ele investiu na gaiola, então já não tem prejuízo nenhum, e ainda de quebra recebeu mil reais. Então, calopsita dá um retorno mais rápido, beleza? E logo você paga o que você investiu. Desde que trabalhe com seriedade, tá? Não vai querer inventar a roda, não. Então, enfim... E o criador de ringue neck ainda tá no stand-by, ainda tá na espera, certo? E depois, ao longo do segundo ano? Então, completou um ano e reproduziu. Agora, ao longo do segundo ano, a calopsita já tá em idade reprodutiva. Quantas temporadas a gente consegue fazer por ano com calopsita? Três temporadas. Então, nesse primeiro ano aqui, ó, fazendo... No segundo ano, né? Primeiro ano fez uma temporada, no final do ano. No segundo ano, três temporadas de calopsita. Vou multiplicar aqui só o valor da venda de 12 filhotes. Lembrando, tá, gente? Eu fui bem conservador. Esses 12 filhotes aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 dá 12. Poderiam ser 16. Poderiam ser até, sei lá, 18, 20, beleza? Caso sejam 6, 7 filhotes por casal, certo? Então, olha só. Fui bem conservador. Quando uma calopsita tem lá 4 filhotes, o criador fica assim, ah, podia ser 5, podia ser 6, né? Ele não tá feliz, geralmente o criador não tá feliz com 4 filhotes, não. Porque ele sabe que a calopsita, que já vem aí de um histórico de seleção artificial, ela consegue botar mais do que isso, tá? Então, sendo conservador, né, 4 mil reais por temporada, vezes 3, 12 mil reais por ano, né? Os três temporadas do ano. Basicamente mil reais por ano, né? Imagina aí. É claro que tem o gasto, tem o investimento inicial, mas a partir depois do segundo ano, é tudo que sobrar pra você é lucro. O que você vai gastar é tempo, que pra você vai ser prazeroso, vai ser um passatempo. Você não vai gastar depois com um antidepressivo e ao mesmo tempo vai te dar uma renda extra. E o ringneck ao longo do segundo ano? Não reproduz, gente. Ringneck com um ano e meio, um ano e oito meses. Eu conversei com os criadores e muitos me falaram que até alguns não vão se reproduzir depois de dois anos. Alguns vão se reproduzir lá no terceiro ano. Então, acontece. Dependendo ali do mês que ele nasceu, no primeiro ano, às vezes vai dois anos e meio, três anos pro ringneck reproduzir, certo? Mas, enfim, então, olha a comparação. Enquanto o criador do ringneck só gastou e não recebeu nada, no final do segundo ano, o criador de calopsita aqui já teve o retorno e já teve um lucro. Por isso que eu falei ontem, falei ontem, não falei sábado, falei aqui na thumb dessa live, que calopsita é mais rentável pra quem tá começando. E quem tá começando quer ter um incentivo ali, né? Quer ter um retorno. Anima, gente. Então, essa é a nossa aprendizagem. Aí, beleza, Fiori, mas se continuar o processo, ringneck vai passar a calopsita. Será mesmo? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Ao longo do terceiro ano. Terceiro ano, o ringneck já tá com dois anos. Ringneck bom, já vai começar a reproduzir. Quantos filhotes o ringneck tem por temporada? Calopsita, mesma coisa, tá? Calopsita deu quatro filhotes cada casal, jogando baixo. Quatro mil reais, o mesmo valor que ele comprou inicialmente. Doze mil reais por ano. E o ringneck? O ringneck, gente, ele pode ter também botar de quatro a sete ovos. Pode. Tem criador que consegue tirar sete ovos lá do ringneck. Mas, o criador de ringneck, quando o ringneck bota quatro ovos, ele tá feliz. Felizaço. Nasceu quatro filhotes, ele tá felizaço. Porque o criador de calopsita, quando tem quatro ovos, ele fica pensando. Pô, podia ser mais dois aí, né? Pra eu postar lá, pra os outros fazer inveja pros outros. Beleza? Mas vamos supor que você é conservador aqui também pro ringneck. Quatro filhotes por temporada. O ringneck, se você pegar na literatura, perguntar pro Google aí. O Google fala que o ringneck vai fazer uma temporada. Os criadores já conseguem fazer duas temporadas. Tem criador que consegue fazer três, mas esse criador que faz três temporadas, ele tem chocadeira. Então, tem que chocar artificial. Ele tem incubadeira. Se você for investir numa chocadeira boa, numa incubadora boa, é mais três mil reais. Entendeu? E, além disso, você tem que tratar do filhote desde o dia um no bico. Você tem que tratar ele quase que de hora em hora ali. Ou você não vai fazer mais nada da sua vida. Ou você tem que ter alguém na sua casa pra explorar e fazer esse serviço. Se eu contratar alguém, entendeu? Então, tô comparando e impede igualdade. Então, vamos supor que esse ringneck aí consiga fazer duas temporadas. Porque o ringneck, ele vai se reproduzir ali depois de agosto, né? Então, às vezes, ele consegue ter uma temporada. Até dezembro ainda consegue. Tem casal que não. Tem casal que vai ter uma temporada só. Vai cuidar dos filhotes. Não vai querer mais saber disso. A maioria dos criadores que investem em ringneck tem que investir também em incubadora. Pra aumentar o número de filhotes. Por que tem que aumentar o número de filhotes? Porque, ó, com o mesmo valor que ele pagou, tá? Então, com quatro filhotes, lembra lá? Ele pagou mil reais cada filhote. Ele vai vender mil reais cada filhote. Ou mil e duzentos o azul e oitocentos o verde. Dá uma média de mil. Nesse casal aqui vai nascer azul e vai nascer verde, vamos supor. Que é o que ele comprou. Então, quatro filhotes, quatro mil. Duas temporadas, vezes dois, oito mil. Com o mesmo investimento inicial em calopsita, com três casais. O lucro aqui foi de doze mil. É lógico que é um lucro bruto, né? Eu não tô considerando alimentação, nada. Enquanto que do ringneck foi de oito mil. Então, agora eu pergunto pra vocês. Qual é mais lucrativo? A calopsita ou ringneck? Fala aí. E daí, por que que... E se a gente for pegar aqui, ó... O que que eu pensei aqui, ó... Se a gente for pegar esse criador aqui, ele começou a ter lucro no ano um. Se a gente for pegar o ano um, o ano dois e agora o ano três, ele já vai ter vinte e quatro mil reais desde o começo da criação. Enquanto que o ringneck vai estar aqui nos primeiros oito mil reais ainda. Porque a calopsita começou a reproduzir um ano antes. Até antes, tá, gente? Teve... Eu não lembro agora quem que foi que tava lá no grupo. A gente tem um grupo lá do curso Mestre da Criação. E falou assim, nossa, minha calopsita com nove meses já botou no fundo da gaiola. Nem coloquei ninho, nada. E acontece. E se ela já botou, já é bem mais seguro colocar o ninho pra ela. Porque não vai ter aquele problema de ovo preso. Ou pelo menos já o risco maior já passou. Beleza? Então, pra vocês terem uma ideia.